O corpo do motorista de ônibus, assassinado brutalmente durante um assalto no primeiro dia do ano, foi enterrado neste domingo. Emocionados, os parentes e amigos e trabalhadores do sistema de transporte coletivo deram o último adeus ao colega. No velório do motorista de ônibus morto violentamente, o sentimento era de revolta e tristeza. Colegas ainda tentavam entender o motivo de tanta crueldade. É uma tristeza a gente ter recebido essa notícia, porque é um colega, é um ser humano que está trabalhando, enquanto os bandidos estão a mercer na rua com armas, tirando a vida de quem está trabalhando para sustentar sua família. A categoria toda está de luto, magoada, entristecida, revoltada e por último, com muito medo. Eu estou trabalhando com muito medo. O motorista de ônibus, Márcio José Gama da Silva, de 37 anos, morreu após receber uma facada no tórax durante um assalto. Segundo testemunhas, dois homens invadiram esta estação de ônibus onde ele trabalhava, na linha 448, no bairro Cidade de Deus. Os criminosos fizeram um verdadeiro arrastão, levaram dinheiro e celulares. E ao tentar reagir, ele foi golpeado. O trabalhador está ali, no seu final de linha, esperando para a próxima viagem e acontece uma coisa dessa. Infelizmente, a empresa, nesse caso, não tem muito o que fazer. Todos os carros da frota têm câmara de segurança para tentar inibir, para tentar identificar. Mas nesse caso foi um carro isolado, não foi dentro do ônibus. Mas nós aguardamos a resposta do governo do estado, através da Secretaria de Segurança, para que dê essa resposta não só ao rodoviário, que hoje está trabalhando com medo, mas principalmente à sociedade. Emocionados, parentes, amigos e colegas de trabalho deram o último adeus ao motorista. O cortejo até o cemitério percorreu diversas ruas da capital amazonense, com uma pequena pausa na garagem da empresa que ele trabalhava, onde também teve emoção. Motoristas, cobradores e até o pessoal de serviços gerais queriam ver pela última vez o colega. No cemitério, a mãe do motorista estava muito abalada com a morte inesperada do filho. A mulher com quem o motorista vivia há 17 anos não suportou a dor da despedida e desabafou. Ele foi assaltado várias vezes, mas eu sempre dizia para ele, meu amor, não reage. Não reage, ele nunca reagiu. E agora aconteceu isso. Está tudo errado. Está tudo errado. Eu só quero justiça pelo meu marido. O motorista de ônibus, Márcio José Gama da Silva, de 37 anos, deixa a esposa e três filhos. E o suspeito de ter tirado a vida do motorista já foi identificado. E pela polícia teve a prisão preventiva decretada pela justiça. Lina Enquimarinho, de 23 anos, está foragido do sistema prisional desde 2014. A mãe do suspeito foi até a delegacia de homicídios esta manhã para prestar depoimento. A mãe do suspeito foi até a delegacia de homicídios esta manhã para prestar depoimento.